Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já fiz pra adiantar esse processo Eu falei que a nossa Sky gostou de ver o DJ lá tocando na boate, bababá E ela queria comprar aquela cabine de DJ Aí o que eu fiz? Sabe aquele quarto de mordomo? Então, eu recolhi todos os itens, coloquei um novo papel de parede E comprei uma cabine de DJ pra ela É uma das mais simples, porém não tão barata Acho que seria legal ela tocar porque ela gostou E vamos ver o que acontece E a nossa Sky está sentindo coisas pela fama Ela quer comprar um instrumento E também quer transmitir com o drone Vontade dela Hoje é sábado e a nossa família está fazendo o que? Está nadando, gente Eles vieram aqui sozinhos Na verdade a Scarlet acabou de entrar Mas Iron e a nossa Sky já estavam aqui Mesmo sem eu mandar Que coisa mais linda A gente demorou pra aproveitar essa piscina Mas estamos aproveitando E sobre a casa nova desse povo É que eu ainda não tive tempo De fazer a reforma Mas logo logo nos mudaremos E vai ser outra etapa da vida desse povo lindo E a Scarlet saiu da piscina porque ela está indo trabalhar Maravilhosa Está com roupa repetida Mas existe máquina de lavar Então ela está usando a dela Tchau Scar maravilhosa Eu amo essa mulher Não adianta Amo muito Bom trabalho Como a Sky está apertada Vem aqui no banheiro Que está sujo Parece que alguém vomitou nele Vem limpar E depois vem fazer um pips Pronto Aproveita Toma um banho E ela está ficando com fome Olha o saque ligando pra Sky Não consigo parar de pensar em você ultimamente Vamos marcar um encontro e almoçar no Villa Bovina Meu Deus Por essa eu não esperava E pior Que ela está super apertada para ir no banheiro Mas está com fome Ah a gente vai no banheiro do restaurante Não vamos perder essa oportunidade Que isso gente Não esperava por essa Chegamos no restaurante Villa Bovina O saque está aqui ó Maravilhosamente estiloso E foi cumprimentar um famoso Ninguém merece E o famoso não quis falar com ele Ah esse cara é horrível E a nossa Sky está aqui ó Maravilhosa gente São uma e pouca da tarde Vamos almoçar com o saque E ela está super paqueradora Por quê? Deixa eu ver Encontro quente no almoço Levar o sim preferido de Sky para almoçar A deixa muito feliz Lembrando Foi ele que chamou a Sky Que lindo gente Eu vou pedir pra mesa E depois vou levá-la pro banheiro Porque ela está muito apertada Lembrando que a nossa menina é vegetariana né gente Então temos que pedir coisas Com cuidado pra Sky De recomendação do chefe É um grapo blanco De Granite Falls Será que ela vai gostar de beber isso? Os dois? Acho que sim Pode ser esse pros dois E de comidinha De entrada Eu posso pedir uma salada caprese pra ela Sopa de abóbora Sopa de abóbora lembra o ano novo que eles tiveram Na verdade não eles né Sky Porque o Saki não passou ano novo com a gente Vou pedir um pão pro Saki E pedir E pedir Uma salada caprese Uma saladinha Calma aí Saki Dá uma licencinha Porque ela precisa ir no banheiro Deixa eu ver qual é o banheiro de menina É unissex Então tá bom Vem aqui Sky Ela já tava vindo Mas vem de novo Vem porque ela está muito apertada E essa roupinha toda rosa Sky já veio pra mesa Só que o Saki Teve que ir no banheiro E outra coisa gente Hoje a Sky Tinha reunião de escoteira Só que estamos em um encontro Então ninguém vai pra canto nenhum Vai Sky Come aí Enquanto o Saki não vem Ele já chegou Vamos conversar com o Saki Finalmente gente Romântica vai Aproveitando que ela tá paqueradora Elogiar a aparência Oi Saki Você tá muito bonito E ele também tá super paquerador Eu acho que hoje Rola o primeiro beijo de Sky Gente Ele chamou ela pro encontro Eles estão lindos Cara Precisa de mais o que? Nada Ela já bebeu o grapo dela Só falta comer a salada Come aí Já vou pedir aqui ó O prato principal daqui a pouco E por enquanto não apareceu Nenhuma vontade dela com o Saki Agora apareceu Ter primeiro beijo com o Saki Caraca Ela quer Vamos pedir outra bebida Para comer com o almoço Vou pedir Melore da mansão Vão Assombro Pros dois E agora de prato principal Eu vou pedir Nhoque de abóbora Pra ela Nossa menina Vegetarianíssima E costela de cordeiro Para o Saki Pronto Só falta os dois comerem né gente Aqui eu já salvei Ter primeiro beijo com o Saki Vamos ter sim Vamos perguntar sobre carreira Vai que ele é escoteiro também Igual a gente Alegrar o dia Mandar um beijo Vamos ver Dá pra dar cantada Presente romântico Paquerar Saki Sinta aí garoto Agora que ele sentou Dá pra paquerar ele gente Que coisa linda Ela toda com vergonha Ai eu vi essa menina crescer Crescer Ser gerada Tudo Elogiar a aparência Ele não vai comer Esse pão recheado gente Eu vou ter que fazer A Sky comer Ou limpar isso daqui Porque senão A comida não vai chegar Vai Saki Come esse pão Será que ele é Antiglúten? Ela é elogiando ele E eu não sei se vocês notaram Mas os esmaltes que a Sky usa Cada um é de uma cor Ela gosta de cor Então até os esmaltes São coloridos Não é somente uma cor E falando em cor Nossa Sky está pensando Em pintar o cabelo O que vocês acham disso? Convenhamos A mãe dela tem cabelo roxo O pai dela tem cabelo azul Ela gosta de ser ruiva Mas isso não impede Dela pintar o cabelo De cores diferentes E além disso Ela é adolescente gente Hoje em dia Que existem tintas coloridas Na minha época Era papel crepom Que era uma coisa horrível Gente Ele não gostou desse pão Vou pedir pra Sky limpar isso daqui E ele está paquerando ela? Ela querendo elogiar ele Sozinha Olha isso Ela quer elogiar ele Eu nem mandei Está apaixonadinha Que isso Sky O coração garota Vou pedir pra ela Limpar isso daqui gente Porque simplesmente Ele não está comendo Vem Sky Limpe isso daqui pra mim por favor Nossa Sky jogou o pãozinho Do saque no lixo Porque ele não quis comer E precisávamos de espaço E agora sim O nhoque já chegou E o nosso outro vinho Olha isso Ela mandando uma cantada nele Gente eles vão ter um treco De tão paqueradores Olha isso Muito paquerador Que isso gente Pelo menos Da costela de cordeiro Ele gostou gente O pãozinho Ele não se agradou não Acho que temos um carnívoro aqui Com certeza absoluta E ele paquerou ela Que coisa mais linda gente Depois da sobremesa Eu juro que a gente Tenta um beijo E esse cara aqui Ele acabou de colocar Um hambúrguer fedido Na mesa dos dois Que isso cara Ai que ódio Olha isso Ele está tirando vários hambúrgueres Ah não Não Ele tirou um hambúrguer Não conheço ele Ele tirou um hambúrguer De algum lugar E colocou em cima da mesa Do saque E da Sky Tirou mais um E colocou Tirou mais um E colocou do outro lado Ai que vontade De desfregar esse hambúrguer Na cara dele Caraca Calma ai Que eu vou ter que fazer Esse homem sumir Ai que ódio Olha isso Ambiente ruim A maioria dos sims Odeia ficar cercada De lixo e bagunça Porque este homem Está aqui Caraca E esse Just Go Away Não está funcionando Some Olha isso aqui Esse homem Está jogando hambúrguer Em todos os lugares Com certeza Se o daqui foi ele Olha aqui Olha isso aqui Temos um terrorista Do hambúrguer Dentro desse restaurante E além disso Olha a lixeira Que isso Não vai dar Para ficar Para ficar Para a sobremesa Porque simplesmente Esse homem aqui Está atacando O restaurante Que absurdo Olha isso Ele tirou mais um hambúrguer E colocou aqui Que isso Gente Que absurdo Daqui a pouco Daqui a pouco os dois Vão se tornar desconfortáveis Porque o ambiente Está horrível E a Skye está com sono E ficando fedida daqui a pouco Então vou acelerar isso daqui Quando eles terminarem Eu volto Nosso casalzinho Já saiu do restaurante Que fica nessa área aqui E vieram conversar Próximo ao lago Agora os dois Estão aqui Muito lindos Conversando Que lindos Vamos abraçar ele Romanticamente Até aparecer a opção De primeiro beijo Porque é isso Que ela quer fazer Gente Pose sensual Que linda Beijar Mamã Vamos Revelar paixão Não sei se eu Revelo a paixão Vamos paquerar ele Deixa eu ver Se aparece Gente Eu quero o primeiro beijo Isso Primeiro beijo Olha isso Gente Eu nem acredito Que esse momento chegou Que linda Gente Era a vontade dela Se é vontade Da minha sim A gente faz Que lindo Ele ficou muito paquerador E ela não Mas ela teve Primeiro beijo Girando de paixão E felicidade Depois de um primeiro beijo Com uma pessoa nova Ela nunca beijou outra boca Eu hein Paquerar ele de novo Vamos abraçar romanticamente E ela precisa Ir pra casa Gente Não vamos namorar Com ninguém ainda Ele tá muito paquerador E ela nem tá paqueradora Ela precisa dormir Precisa tomar banho Vamos beijar novamente Beijar Eita Ele acabou de sentir Cheiro de lixo E pensem O lixo é a Skye Porque ela está fedida Minhas crianças Vocês precisam ir pra casa Na realidade A Skye mais ainda Porque ela tá horrível Então Partiu Casa Depois desse encontro Maravilhoso E o primeiro beijo Da nossa menina Então partiu Chegamos em casa Skye vai vir aqui No banheiro Onde ela deveria ter vindo Antes de sair de casa Mas não tivemos tempo Por que o Iron Está apertado Homem do céu Vai fazer xixi E ele está paquerador E Scarlet também Vocês dois Vai lá comer Tua salada de fruta Ela já chegou do trabalho Claro A gente passou tanto tempo fora E o Iron Tem que ir no banheiro Aqui embaixo Onde a filha dele vai Não Iron Vem aqui Que você tem esse banheiro Maravilhoso Vem no seu quarto mesmo Enquanto a Skye Vai tomar banho Vai Skye Toma uma ducha aí Teu pai já queria te atrapalhar Olha isso Que absurdo Scarlet Vai comer alguma coisa Trocar de roupa Vem aqui Vem Vamos tomar um banho Chegou do trabalho E não se trocou Vamos tomar banho de banheira Vai lá Vamos limpar esse vaso aqui Skye Porque antes de sair Eu ia limpar Mas não tivemos tempo E esse vaso está sujo assim Porque alguém vomitou nele Mas a nossa Scarlet Não está grávida Porque eu não pedi Para ninguém fazer o baoba aqui Gente E a Skye nunca fez o baoba Então não tem por que Alguém aqui estar grávida Nós podemos ver também gente Os progressos dos distintivos Da nossa menina Porque ela ainda é escoteira E depois vamos vir aqui Praticar Nem que seja só um pouquinho Porque a nossa Skye Já está com muito sono Iron tu vai aonde? Iron vai driblar Doidinho Olha Arte e artesanato Falta só um Para ela ganhar um distintivo Responsabilidade cívica Falta um 4 Retribuição Aventuras ao ar livre Jovem cientista Ela não tem nada ainda Porém a gente vai conseguir Com certeza absoluta Skye vai lá Vai Eu sei que você está com sono Minha abelhinha Mas vamos testar Essa cabine de DJ Ah está trancado Calma aí Isso daqui estava fechado Somente para o mordomo Mas a Tuffy já foi embora Há muito tempo Porque ela não trabalhava direito Vai Skye Vamos testar isso daí Pela primeira vez Vamos E esse ambiente É totalmente colorido Fala sério Que bonita Gente A música está uma maravilha Mas o que vale É a intenção A vontade de aprender A gente não nasce sabendo nada mesmo Está tão bonita Gente Qual cor vocês acham Que a nossa Skye Vai pintar o cabelo dela Na verdade Quer pintar Não sabemos Se vamos pintar ou não A mãe tem cabelo roxo O pai azul Qual será a cor Que a nossa Skye Vai escolher Não sei Mas iremos ver Nos próximos episódios E além disso Não esqueçam Nós vamos nos mudar Para aquela casa maravilhosa Não sei quando ainda Mas em breve Porque eu só vou fazer reforma Nos quartos E na parte Onde Scarlet e o Iron Vão trabalhar E a Scarlet tomou banho Porém ainda não troca de roupa Mulher Vem aqui Scarlet Faz um favor Dá uma limpezinha aí Scarlet está muito fofa Com esse cabelo Gente olha isso É apenas um rabinho de cavalo Bem preso lá em cima Porque o cabelo da Scarlet Está curtíssimo É muito maravilhosa Essa mulher gente Eu sou apaixonada Pela Scarlet Não adianta É minha sim favorita E o Iron Praticou já o drible Está muito brincalhão Que cara feliz E está meio tenso Ansiedade da separação Porque ele precisa Ficar mexendo no celular Ninguém merece Vamos fazer o que No celular gente Vamos adicionar História no seu Instagram Já que ele está viciado nisso Jogar alguma coisa Continua comendo Salada de fruta A Sky vai desmaiar de sono Daqui a pouco Não mas por enquanto Ela já está treinando Olha isso gente Ela já atingiu nível 2 Na habilidade de mixagem De DJ Que maravilhosa E a musiquinha Já melhorou Que linda Mas para aí Sky Porque você precisa Vim no banheiro Vem usar Depois que ela for no banheiro Vem aqui pegar sobras Vamos conversar com seu pai Esse homem maravilhoso Gato pra caramba Depois vem na sua mãe maravilhosa Que está indo fazer o que Ela está indo alimentar Alimentar as fadinhas Que eu coloco aqui Gente Ela veio por livre E espontânea vontade Que mulher maravilhosa Ela veio cuidar dos bichinhos Sem precisar mandar Gente Ela está indo admirar O autógrafo Da ídola dela Que ela recebeu Há muitos E muitos anos atrás Sem nem ser famosa ainda Que isso Scarlet Deu saudade Deu saudade de antigamente Mulher Depois Sky Vem aqui na sua mãe Vamos conversar com ela Mentir sobre carreira Não Vamos reclamar do frio Piada interna E vamos contar o segredo Mãe Eu beijei pela primeira vez Vai ser bom Vamos conversar com a mãe Compartilhar segredo É isso que ela vai contar Mãe Eu beijei o Saki E os nossos gatinhos Estão aqui Firmes e fortes Eu espero que eles Se mantenham aqui E falando nisso O leão está em cima do balcão Ninguém merece isso Iron Vem aqui nesse bebê Vamos afagar E cadê o Max Max está dormindo Do lado de fora de casa Mimar no sofá Pronto Vamos cuidar desse bebê A Sky acabou de contar O segredo para a mãe dela Que ela beijou o Saki Que linda Bom gente Eu vou finalizar esse episódio Por aqui No próximo A gente continua investindo Na Sky Nessa coisa de mixagem De DJ Porque como vocês puderam ver Ela se deu bem com isso Ela gostou E além disso Eu vou tentar ver Se a gente já consegue se mudar Porque eu não vou levar Nada dessa casa Praticamente Não vou Eles tem dinheiro Dá para comprar tudo de novo E aqui a casa é menor do que lá Então Vou precisar de mais móveis Além disso Aquela parte da sala E da cozinha Inicialmente eu não vou modificar Porque eu gostei De verdade daquela casa Então A gente vai alterando Com o tempo E também Coloque aí nos comentários O que você acha Dessa vontade Da Sky Pintar o cabelão Ruivo Gente Porque ela é maravilhosa Ruiva E aí Comenta aí Qual cor Que vocês acham Que a Sky Que pintar E se ela deveria Continuar ruiva Mas enfim Clica muito no gostei Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se Porque aqui Tem vídeos novos Todos os dias Às 5 horas da tarde Um beijo Até a próxima Bye-bye Bye-bye E aí E aí Obrigado.